O Ministério Maia Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama fora, fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama fora, fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus E me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouça a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor de tudo em mim Me chama para fora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Me chama para fora Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos